E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é um unboxing, na verdade são três unboxings de uma compra de pôsteres, de cartazes, de banners, que eu fiz com o Nelson Matanabi Jr. Então eu fiz um compilado, porque demoraram mais ou menos umas três semanas para eu receber todos. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, nem precisa parar esse vídeo, dá uma subidinha na tela e clique aqui no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica a esse vídeo, compartilha com os amigos e siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Eu vou começar abrindo essa primeira caixa que eu recebi hoje, vamos ver o que tem dentro dela. Aqui, a compra com o Nelson, super recomendo esse vendedor, ele foi super atencioso, me mandou fotos dos produtos e devido às dimensões, a compra foi dividida em pacotes. E claro, como os correios entregam aleatoriamente, os pacotes não chegaram juntos, eles serão entregues em parte. Agora com a epidemia, eu não sei se o outro virá amanhã, ou se vai ter alguma diferença maior de prazo. Agora vamos ver aqui, realmente é um banner, já pude ver aqui dentro. Agora vamos ver qual filme que está sendo retratado aqui nesse banner. Muito bem embalado, ele colocou alguns jornais aqui para proteger a embalagem. E vamos abrir aqui, deixa eu tirar aqui o lacre, ele veio uma fita aqui, durex, uma fita adesiva, né? Para deixar seguro esse banner. E agora deixa eu ver aqui, pessoal, como... Ah, olha só, olha o mistério, olha o mistério de qual será o filme. Olha, pessoal, o tamanho do banner, esse tamanho aqui, ele é feito em plástico, né? E agora, e tem aqui as madeirinhas aqui, com acabamento em plástico, com as cantoneiras, e esse cadarço, essa corda aqui, que é do filme Bruxa de Blair 2, o livro das sombras, que eu tenho aqui na minha coleção, inclusive em DVD, que na época veio o DVD, junto com o CD, com a trilha sonora do filme Junto. E foi lançado pela Paris Filmes, e essa edição com a trilha sonora só tem pela Paris Filmes. E aqui é o banner original de locadora, né, da época do lançamento do Bruxa de Blair 2. Olha só que lindo, ao vivo aqui, as cores são muito legais, o vermelho bem vibrante, o preto com bastante contraste. E tá aqui, que vai enfeitar, no caso, os cenários aqui do Ontem de Cinema nos próximos... nos próximos vídeos aqui do Ontem nos Cinemas. Após uma semana, chega o restante dos posters e do banner. Então, chegaram os dois juntos. Então, a gente vai abrir de novo pra ver, pra conferir os banners e os posters que eu comprei do nosso amigo Nelson Watanabe Jr. Como vocês podem ver, tem um aqui que é bem grande, então ele é um pouco mais largo do que esse anterior, então ele teve dificuldades de enviar pelos correios, que tem umas certas políticas do tamanho das embalagens. E vamos começar, então, com esse daqui, que é... eu acredito que seja um pôster, no caso, de filmes. Ele é super caprichoso, ele enviou muito bem embalado, inclusive veio um jornal dentro. E o material dele é em excelente estado de conservação, muito novos mesmo. Aqui, isso, aqui são os posters que eu vou mostrar pra vocês. São de vídeo, no caso. Então, vamos começar com o primeiro. Olha o mistério, olha o mistério. Esse filme, pessoal, eu recomendo muito. Quem já viu, quem não viu... Quem já viu, reveja, quem não viu, veja. Esse aqui, eu tô só enrolando pra conseguir desamassar essas pontinhas aqui pra mostrar pra vocês. Então, é muito bonita a arte desse pôster. Já que vocês devem ter visto, eu vou puxar aqui o pôster de vídeo de Segundas Intenções. Olha só que legal. Opa, quase queimado. Aqui, ó. Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillip e Rizzo Witherspoon. Olha só, bem legal o cartaz de locadora do filme Segundas Intenções. O lançamento do vídeo, eu não tô conseguindo abrir por causa que ele tá meio enrolado. Então, vocês desculpem os brilhos aqui, mas ele é bem brilhante aqui. Muito legal esse cartaz. Segundas Intenções. Recomendo também o filme. Tem dois também, os seus tem três. Mas, eu recomendo esse primeiro. Seguindo aqui nos cartazes. Esse aqui, eu já tenho na minha coleção em DVD. Inclusive, autografado pela própria diretora. A continuação de Carrie. Esse aqui é a maldição de Carrie. Olha só que legal o cartaz de locador. Como lançado pela Warner. Então, vim escrito dublado e legendado. Vou tentar colocar aqui pra vocês. Verem que legal que é esse cartaz. Que legalzinha a arte do cartaz de cinema. Só muda aqui a parte de baixo, praticamente. Mas, a arte é a mesma, inclusive, da capa. Vou colocar mais aqui perto. De Carrie. Muito legal esse cartaz. Essas coisas. É bem igual a versão de cinema. E o último pôster que eu vou mostrar pra vocês. Que chegou é um filme raro, inclusive. A edição, tanto em DVD quanto a do Ray. Estão raros. Desse aqui, ó. Eu sei o que você... Eu ainda sei o que vocês fizeram verão passado. A sequência. Olha só que legal. A arte desse cartaz. Igualzinha a arte de cinema. Inclusive, as capinhas do VHS e do DVD são iguais. Do Ray também. Eu sei o que vocês fizeram verão passado. Muito legal. Distribuída pela Columbia, pessoal. Vou tentar botar mais aqui perto. O pôster tá em um ótimo estado de conservação. Tá muito novinho. Ele tá bem enrolado, como os outros aí. Vou pegar a parte de baixo pra vocês verem. O gancho ali pra cima. Muito legal. E agora vamos para o último. Que seria um banner. Que é um banner de tamanho maior do que aquele anterior que eu mostrei agora pra vocês da bruxa de Blair. Eu vou abrir aqui. Inclusive, ele veio bem enrolado, porque os correios não ficam por causa das dimensões. Na verdade, pessoal, são dois banners que eu tenho aqui. Olha só o bônus. Dois banners. Eu não me lembrava. São dois banners. São praticamente do mesmo tamanho. Pelo menos na largura. E são de filmes que eu tenho na minha coleção. E as artes desses daqui são muito, muito, muito legais. Olha só. Não sei qual dos dois eu mostro primeiro, porque os dois filmes eu gosto muito. Então vamos começar aqui pela comédia. Então, olha só, pessoal, que legal o tamanho disso daqui. Já podem estar vendo que é do Todo Mundo em Plânico 1. Olha só o tamanho, pessoal. Aqui a câmera acho que não vai pegar, porque... Daqui a pouco eu faço uma tomada um pouco mais longe, para vocês verem o tamanho disso aqui. Que é igualzinha a arte da capa do DVD, do Green Lantern, do VHS. E pessoal, vendo isso aqui ao vivo, as cores são muito, muito... Muito colorida, muito legal. Tá. Tá. Enfim. Olha só, é muito colorido. Não tem nem parede para eu colocar isso aqui no dia. Quando eu me mudar para uma mansão que tiver um cinema, eu vou colocar com certeza aqui na entrada. Olha só, estou tentando me levantar aqui para ver. Olha só, eu tenho 1,74. A minha altura é 1,74. Olha só, o pôster, o banner está encostado lá no chão e ainda faltam uns 5 palmos de terro. 1,80 isso aqui por uns 90. 90 por 1,80, mais ou menos isso. Olha só que legal, pessoal. Eu estou enrolando aqui para vocês verem até ele ali embaixo. Olha só que... Nossa, que demais essa arte aqui. Vou tentar botar aqui, olha. Aí já vocês verem. Aqui é parte de baixo. Todo mundo em pânico. Muito bonito, muito legal. Tenho na minha coleção o DVD. E vai enfeitar aqui, de repente, o cenário nos futuros vídeos. Muito show, o banner. Muito show esse material. Recomendo, inclusive eu deixei aqui embaixo, pessoal, na descrição desse vídeo, o contato dele. Que ele tem bastante cartazes, bastante filmes. Inclusive, vocês podem entrar em contato diretamente com ele. E o último dessa compra. Com certeza, em breve eu vou comprar mais. Porque ele está recebendo novas coisas. É de um filme que eu também sou fã. Vamos ver pela pontinha se vocês conseguem adivinhar. Aí, 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 pela atriz já consegue. Esse aqui é do Halloween, pessoal. Olha só que demais também. É praticamente... É do mesmo tamanho do Todo Mundo em pânico. Ele tem 1,80m. Ele tem 90 por 1,80m. Ele é gigante, como vocês podem ver. Esse aqui, eu não sei se é de cinema. Parece ser de cinema. Não, esse é de vídeo que tem VHS e DVD aqui embaixo. Mas olha só que legal, pessoal. Olha só a arte disso aqui. Olha só que legal essa faca e a máscara do Michael Myers. E todo o elenco aqui com a Jamie Lee Curtis, a Rainha do Grito. Tem Booster Rimes. Todo mundo aqui. Olha só, Halloween Ressurreição. Podem muitos achar esse filme um pouco fraco, um pouco, né? Mas, enfim, a questão aqui é o pôster. A questão é o banner. Olha só que legal isso aqui. O mal encontra o caminho de casa. Ele encontrou aqui o caminho da minha casa. E o que vocês acharam, pessoal, dessa pequena, mas grandiosa compra que eu fiz com o nosso amigo Nelson? De cartazes e banners. Claro que eu vou pegar mais futuramente, porque tem bastante coisa. Mas eu quis compartilhar com vocês essa minha alegria de ter esse material aqui. De novo, eu vou mostrar esse daqui. Olha só, louco, né? Louco, Madiana. Minha interna. Olha só. Esse, todo mundo me põe, que foi o que eu mais gostei por causa da raridade dele. Tanto cartazes quanto esse banner é muito difícil de comprar, porque esse filme é no final dos anos 90, só. E cinema, então, nem tem mais esse tipo de material? Banners não fazem mais? Então tá aqui. E como eu disse que eu ia comprar mais, então mais uma compra do Nelson e eu resolvi colocar tudo nesse vídeo. Então vamos abrir juntos mais essa compra de banners agora. Ele mandou novamente nessas caixas que o correio tá aceitando e vamos abrir pra ver quais os que chegaram nessa compra do nosso amigo Nelson Watanabe Jr. Aqui ele novamente capricha na embalagem, colocando essas fitas adesivas e vamos ver quais são os cartazes, 60 cartazes juntos, acho que também vem um pôster junto do banner. Aqui novamente vou mostrar pra vocês, aberto agora, alguns jornais pra proteger a embalagem, muito caprichoso. E aqui vou tirar o banner, vamos ver de qual filme é esse daqui, se eu já tenho na minha coleção, acho que eu já tenho na minha coleção sim. Ele colocou uma fita adesiva aqui e vamos ver agora o banner. Esse banner é grande, ah, agora eu me lembro, olha o mistério de novo. Aqui pessoal, recém, ah, olha só, que legal, ele colocou junto desse banner oposto. Esse pôster do Bohemian Rhapsody, que eu queria muito do tamanho de cinema, que eu já tenho um mini cartazinho que eu comprei na Twin Vídeo e eu queria esse grandão aqui que foi lançado apenas no cinema. Então vamos por partes, eu vou separar esse cartaz aqui do Bohemian e vou apresentar pra vocês também nesse vídeo. Mas primeiro eu vou mostrar esse banner aqui do Recém-Casados, olha só que colorido pessoal, com Ashton Kutcher e a Brittany Murphy. Quem já viu esse filme, é uma comédia até razoável, até ok, mas né, enfim, estamos aqui no post-it. Nossa, o colorido aqui é muito bonito. E tá aqui Ashton Kutcher e Brittany Murphy, Recém-Casados. Esse aqui é o banner de locadora, tanto é que tá escrito na época em VHS e DVD, o lançamento do Recém-Casados. Muito legal, o colorido tá bem, tá bem acentuado nesse banner. Recém-Casados. E esse daqui do Bohemian Rhapsody, esse aqui é o cartaz de cinema do filme, então ele veio, né, a impressão frente e verso. E aqui, essa versão do cinema, porque eu tinha a versão pequenininha que eu comprei na Twin Vídeo, mas eu queria essa grandona aqui de cinema. E falando em vídeo, mais um que é o cartaz, esse aqui tem um caso especial, porque esse é um cartaz, um pôster duplo, pessoal, do Ataque dos Vermes Malditos Parte 2. Olha só que legal, bem coloridão. E essa, e esse em particular, ele tem um tamanho diferenciado, porque ele vem colado, pessoal. São duas partes que mostram aqui todo o filme. Eu vou mostrar pra vocês mais aberto, mas ele é bem grandão. Ele tem como se fosse dois pôsteres, um embaixo do outro, com a dobra aqui. E aqui, Ataque dos Vermes Malditos 2, lançado pela extinta SIC Vídeo. Muito legal, a arte bem colorida, bem destacado o nome do filme. Agora eu coloquei ele aberto, pessoal, pra vocês darem uma olhada no banner por inteiro. Olha só que legal, todo mundo em pânico, dos Irmãos Wayne's. I see dead people. Muito legal. Você vai morrer de tanto rir. Viu? Bem legal. Aqui eu vivo as cores ficam incríveis. O preto fica muito legal também. O contraste fica bem interessante. Agora eu vou colocar o do Halloween. Eu coloquei ele na frente, eu sobrepus. Só pra vocês verem que ele é mais ou menos do mesmo tamanho. Ele é um pouquinho menor, mas eles se aproximam na altura. A base dele é um pouco menor, mas é centímetros. A altura praticamente é a mesma. Um foi lançado pela Imagem Filmes e outro foi lançado originalmente pela Paris Filmes, que inclusive, a imagem, falando de imagem, ela relançou todo mundo em pânico em DVD. Em DVD, isso. Legal, as cores aqui, pessoal, ao vivo, são muito vivas. Talvez na câmera não pegue, mas ao vivo é muito legal. As cores, bem chamativas mesmo, como era pra ser. E esse que é o banner do Recém-Casados com a Brittany Murphy e com o Ashton Kutcher. Ele é bem legal. Eu tenho na minha coleção, conforme eu tinha dito, em um DVD. E ele só foi lançado em VHS e DVD por enquanto aqui no Brasil. É bem interessante, a arte é bem colorida, o fundo também, bem legal. Parece um banner, mas eu coloquei aqueles suportes, pessoal, só pra vocês verem como é que ele ficaria, no caso, montado. Ele é colado, como eu mencionei. E ele ficaria assim na locadora, ou na parede mesmo. Olha só os detalhes. Que é o lançamento da nossa saudosa Cic Vídeo, da continuação do Ataque dos Vermes Malditos. Que eu também tenho na minha coleção, nesse caso, seria o DVD. E é muito legal esse cartaz duplo, que poucos filmes vieram com esse formato. Eu me lembro Mudança de Hábito 2, o Pulp Fiction também veio dessa forma, mas também são raros de ser encontrados. Então é isso. E o que vocês acharam dessa minha pequena e grande compra? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clique no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita que tem bastante vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo, pessoal. Até lá!